Pensa, o tempo que me fez chorar Lágrimas de uma recaída A noite cai sozinho, não vou ficar Baile do jota, sempre chove novinha Sobe na rua do jaca, bate o cria no ratinho Burguesa sobe a quebrada, enjura os boys onde a família Vamos de giro no alfa, só pra ela se distrair Toda da noz só faz fumaça, me olha só querendo crime Essa vida nem fita de filme, vivendo a realidade Talvez os menorinha são porta ponto 40 na comunidade E certeza se simp ela vive, pede pra mim pôr no nó Com a vista do morro, ela viu os traçantes Lembro de todos os momentos nesse gira-gira Ela pede aliança, tipo doce de criança Quer viver com criminoso Já vivo no corre louco, quer me deixar louco Não dou esperança, cê tem meu telefone É, chequei saí fora e voltei, sei que você não esperava Na soma tô vivendo bem, respeita que nós faz a lei Bate e sobe o morro pra andar de trambolho Fatiga e não quer mais ir embora Diz que se sente prazerosa Que os dedos dá um tattoo responsa 24k na canetinha Cai em dólar, ela tira a calça Fumo, ice e tira a calcinha de renda É um crime quando ela passa É um crime quando a bunda dela bate Conforme o repertório Sei que é um erro, mas eu sempre quero mais E se torna satisfatório E nós tem tanta grana Quer me dar no banco de trás da BM Na vista do morro ou na praça Escolhe o quesito, mas não se arrepende Se me ver com outra no baile Madrugada, nós seguem passando na vida Daquelas que nunca deu nada Dinheiro e ela se aproxima Que os perigosos o que faz é ruaça Lembro de todos os momentos nesse gira-gira Ela pede aliança, tipo doce de criança Quer viver com criminoso Já vivo no corre-louco, até me deixar louco Não dou esperança Cê tem meu telefone Sabe aonde me encontrar